Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse minha mãe ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditado, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né, é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então o cacho é coletado, é separado e colocado das asas pra mim. Depois, é claro, vocês prestem atenção que depois vocês podem tentar sem problema. Se você já tentou, é bom. Você precisa, hein? Personal Trainer. Nossa, que legal. Ah, é quem faz isso não tem doença do coração. Tem não. Tem não. Você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... Tá boa? Ah, não enverga não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo de estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. É balança. É necessário isso? E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Vai, vai. Ai, minha Nossa Senhora! Falou de palma aí! Agora podemos... E agora, quem quer filmar? E agora, quem quer filmar?